Este fim de semana em Poços de Caldas vai ser bem perfumado e florido com o 5º Salão Nacional de Orquídeas Valkyriana Inobilior que vai acontecer no Espaço Cultural da Urca. Quem vai nos trazer mais informações é o organizador, doutor Elias Donato, que vai contar pra gente como é que foi organizado tudo isso. Foi organizado com muito carinho, nós estamos recebendo colecionadores de orquídeas Valkyriana Inobilior do Brasil todo e da América do Sul e a entrada é gratuita na Urca, a exposição estará pronta para recebê-los no sábado e domingo e teremos inclusive venda de plantas e plantas também ornamentais. Então vamos lá, faça o convite pra quem está nos assistindo. Então, nós gostaríamos que todos vocês participassem, é o perfume maravilhoso dessas plantas, uma beleza excepcional, são verdadeiras obras de arte da natureza, é uma oportunidade única no Brasil porque esse salão, ele se repete muito pouco e Poços de Caldas é um centro de cultivo de orquídeas brasileiro. Muito obrigada pela participação e a gente segue com a nossa agenda cultural. Nesta sexta, às 9 horas da noite, acontece o show da banda Beatles Forever. A apresentação será no The Armaison. Também nesta sexta, às 8h30 da noite, no Teatro da Urca, tem a peça 50 tons de comédia, com direção da atriz e humorista Poços Caldense, Nani People. O sucesso da 27ª edição da Festa do Biscoito, em Pocinhos do Rio Verde, foi tão grande que o evento foi prorrogado por mais um fim de semana. O festival volta a ser realizado a partir desta sexta e segue até domingo. Reunindo a deliciosa comida mineira, música e muita diversão. Para quem prefere aquela baladinha no New York Pub, nesta sexta tem Projeto Cops, com o melhor do pop rock. E no sábado tem pop rock com Movie Over. E neste domingo, para encerrar as férias com chave de ouro, tem a 16ª edição do Passeio Ciclístico da Jovem Pan. A partir das 8h30 da manhã, na Praça Atrás da Urca, tem muitos prêmios, café da manhã, trio elétrico, ação de combate ao Zika vírus e o passeio ciclístico mais animado pelas ruas de Poços de Caldas. Nas telonas tem estreia de um dos filmes mais esperados de ação, aventura e fantasia, Esquadrão Suicida. Eu vou ficando por aqui, aproveitando para admirar toda essa beleza das plantas. Um bom final de semana para você.